E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone trazendo com vocês mais um vídeo pessoal. O vídeo de hoje é o seguinte, estou aqui na famosa igreja, para quem não conhece essa igreja basicamente eu tenho uma série de vídeos aqui que eu já fiz aqui no canal, investigando a história dessa igreja, enfim. O assunto do vídeo de hoje é a igreja, mas não é a história da igreja. Então se por acaso vocês quiserem ver mais sobre a igreja, vocês procuram aí no canal da Igreja Abandonada. Basicamente o que eu vim fazer aqui hoje pessoal, vocês sabem que muitas coisas, eu estou ofegante mano, porque tem uma puta de uma escada mano, para eu subir aqui, que meu Deus do céu, cansa para caramba, tá ligado? Vocês não tem noção. Mas enfim, o vídeo de hoje, vocês sabem que duas coisas, dois equipamentos que eu gosto para caramba aqui no canal. Um deles é o Spirit Box, que eu já fiz vários vídeos aqui, fiz vários vídeos famosos, fiz várias, muitas coisas aqui. Em segundo lugar, o SL Ghost, para quem não conhece, é um novo equipamento que eu comprei, né, vindo de fora. Ele forma corpos, como é que eu posso explicar de uma maneira que não seja tão escrota, vai? Basicamente ele vai formar pontos, vamos dizer assim. E exemplo, se tiver uma árvore parecida com um humano, uma forma humana, ele vai captar sim. E ele vai mostrar que tem um humano lá. Então basicamente o que eu vim fazer hoje aqui nessa igreja. Vocês sabem que igreja é um lugar sagrado, né pessoal? Teoricamente, é para ter o que? Anjos, é para ter o que? Próprio Deus, né, aqui na igreja. Enfim, o que eu tive de ideia, pessoal? Eu tenho o SL Ghost, né, que é a câmera lá que eu falei para vocês. E eu pensei em usar ela na igreja, por isso que eu estou aqui de manhã, pessoal. Porque o equipamento não funciona no escuro, tá ligado? Então tem uns cavalos aqui, porque é uma propriedade particular, tá? Essa igreja é uma propriedade particular, então não entre aqui só por entrar. É uma propriedade particular, eu tenho autorização para estar aqui, tá? Quero gravar esse vídeo hoje, eu já entrei. Minhas coisas estão lá dentro, porque não importa muito o que tem aqui fora. Importa muito mais o que tem lá dentro e se tem alguma coisa lá dentro, tá ligado? Minha opinião, minha sincera opinião, independente se é uma igreja abandonada ou não é uma igreja... Na minha opinião, isso é a opinião de vocês. Eu acho que não vai ter anjos por aqui. Por quê? Isso é a minha opinião, tá pessoal? Vocês podem ter uma total opinião contrária. Mas a minha opinião é, as pessoas procuram a igreja justamente quando elas estão naquele... A maioria das pessoas, a maioria, não estou falando que todo mundo. A maioria das pessoas procuram a igreja, procuram um lugar sagrado ou qualquer religião, não só católica, evangélica. Quando estão precisando de Deus, e o que é o errado na minha opinião, tá? Por quê? Quando estão precisando de Deus, exemplo, estou passando por uma dificuldade muito difícil na minha vida, vou pra onde? Vou pra igreja. Então muitas delas carregam obsessores, carregam coisas pesadas e acabam atraindo pra igreja. Sim, pode ter alguns anjos e tudo mais, mas na minha opinião, a igreja tem mais obsessores do que anjos, vamos dizer assim, ao modo grosso, tá? Então essa aqui é a igreja, ela tá bastante cuidada, né? Comparado às outras igrejas abandonadas. Eu ainda não liguei o SL Ghost, porque eu acabei de chegar, tá tudo aqui na minha bolsa aqui, eu vou apontar agora e ver o que que vai rolar. E vamos lá, mano, eu tô muito curioso. Rapaziada, apontei a câmera pra lá, vocês não estão me vendo muito bem, mas eu vou começar a gravar aqui na câmera, no caso, na SL Ghost, vocês estão conseguindo enxergar agora. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar um passo pra trás pra identificar o meu corpo, tá? Então o meu corpo é esse aqui. Que susto, mano. Eu vou parar a gravação, porque o tablet fez um barulho esquisito aqui, eu quero conferir, ver se tá tudo certo, calma aí. Pessoal, voltei a gravar, teve um barulho estranho ali, então, mas vamos lá. Identificou o meu corpo. Oi, tudo bem? Meu nome é Henrique. Eu gostaria de saber se tem alguém que queira se comunicar. Não sei se você consegue ouvir minha voz, mas se você conseguir, você pode vir mais pra frente, por favor? Pode seguir minha voz, tá? Tô aqui pra te ajudar. Você consegue vir? Pode vir. Você consegue ouvir minha voz? Eu vou ir atrás de você. Se você tá por aqui, segue minha voz. Vem. 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 Você está me ouvindo? Oi, tudo bem? Rapaziada, teve um puto do barulho atrás de mim. Eu estou conseguindo ver o que vocês estão vendo na câmera, tá ligado? Aqui e aqui. Aqui sou eu. Tudo bem, meu nome é Henrique. Eu agradeço por ouvir minha voz. Não sei se vocês estão precisando da minha ajuda, mas... Você sabe o que é um lugar sagrado, né? É... Tente enxergar a luz. Eu não sei se vocês também estão perdidos, se vocês precisam da minha ajuda. Mas já que vocês estão ouvindo minha voz... Vocês morreram. Você morreu. Você consegue enxergar a luz? Você morreu. Eu não sei se vocês estão perdidos. Sim, Mãe Luiz. Eu preciso fazer com que vocês entendam que estar aqui na Terra não é bom. Você consegue me ouvir? 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 Você pode me ouvir? Mano, ainda tem gente que fala que é falso, mano. Como que eu faço falso disso, mano? Tô sozinho na pula da igreja, mano. Tá vendo barulho no final da parada, mano. Eu peço pra... Nossa, mano, tô todo arrepiado, velho. Vou sair da frente só pra ver se... Parou de identificar, né? Parou de identificar, né, rapaziada? Caralho, viado, mano. Eu consegui, velho. Caralho, viado, eu acho que eu consegui ajudar, pelo menos... Eu acho, né? Não tenho certeza. Não tenho certeza se realmente era alguém que tava precisando de luz. Mas, de qualquer forma, eu dei um direcionamento, eu acredito. E eu acho que eu... Nesse vídeo, pelo menos, eu dei uma luz pra quem tava precisando do outro lado, tá, pessoal? Pelo que eu pude ver, né? Não posso também jogar. Mas eu acho que tinha alguém ajoelhado, tá ligado? Pedindo adeus alguma coisa aqui. Não sei se foi aqui ou foi desse lado porque a câmera investe, enfim. Deu pra ver nitidamente alguém ajoelhado. Não sei se é... Coisa da minha cabeça. Mas, é... É isso, pessoal. Pelo menos a gente ajudou, né? Tchau, tchau.